O Natal para nós cristãos, eu que sou católico, é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que presentes, o que nós estamos celebrando é um fato marcante para a história de toda a humanidade, principalmente da civilização ocidental, que foi toda ela construída, alicerçada em valores cristãos. Então a encarnação de Cristo é um fato marcante para a humanidade. E o que nós celebramos no Natal é justamente isso, nós comemoramos que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então que Nosso Senhor Jesus Cristo possa nascer em cada coração, que o amor de Cristo se faça presente na humanidade, porque é isso que nós estamos precisando nesse momento e todo o sempre. Que Deus abençoe e que tenhamos o Natal cheio de Cristo, cheio de amor, cheio de paz. É isso.